Inteligência emocional, o exercício do pensar de forma calma, lúcida e equilibrada, é a melhor forma de encontrar soluções para os problemas emocionais. O desequilíbrio emocional pode causar danos irreparáveis para a nossa vida, bem como as atitudes que são tomadas de forma insensata. Quantas e quantas vezes verbalizamos palavras de forma irresponsável? Quantas oportunidades perdemos de exercitar o silêncio? Uma parte fundamental para alcançarmos a inteligência emocional é assumir nossa incapacidade de gerir as emoções. E para conseguirmos reconhecer nossas falhas, é necessária muita humildade. Se dar conta de que tem uma fraqueza não é fácil. E para muitas pessoas, chega a ser humilhante. Tenho visto muita gente se esconder atrás da soberba, achando que este comportamento faz uma pessoa segura, sensata, racional. Quanto engano, pessoal. Quanto engano. Saber controlar suas emoções não é ser falso. Nem com você, nem com os outros. Mudar nossa maneira de agir e reagir não é fácil. Mas vamos combinar que não é uma missão impossível. Se você me permite algumas dicas, começaria com o autoconhecimento. O que é habilidade em reconhecer suas próprias emoções. Saber suas forças, suas limitações. Depois, sonde seus relacionamentos e aprenda a lidar com conflitos. Inspirar e influenciar as pessoas é uma arte. Não entre em pânico, filho, filha. Lembre-se de que a inteligência emocional pode ser desenvolvida através de um esforço consciente. Boa vontade e muita prática. Vai em frente. Gostou do tema de hoje? Então, deixe um like no vídeo e um comentário aqui embaixo. Inspiração para viver melhor. Inscreva-se no canal e receba mensagens exclusivas para motivar o seu dia. E aí E aí E aí E aí